Um dos maiores especialistas em reprodução humana esteve em Florianópolis ministrando uma palestra. No público, especialistas da área em Santa Catarina. O Dr. Roger Abdel-Massir é um dos pioneiros em reprodução humana assistida no Brasil. Há 33 anos atua nessa especialidade e é responsável pela improdução da técnica de fertilização in vitro no país. Ontem, ele esteve em Florianópolis ministrando uma palestra sobre este e outros assuntos. Nós viemos aqui para falar sobre os avanços da reprodução humana, as técnicas de maior possibilidade, com o melhor resultado para resolver o problema do casal sem filho. Autor de mais de 200 trabalhos científicos, Abdel-Massir carrega no currículo mais de 500 participações em congressos e palestras, nas quais costuma desmistificar alguns conceitos, entre eles a infertilidade masculina. Isso é uma coisa mais do passado, quando se jogava muito na responsabilidade sobre a mulher e dizendo que o homem, por ter uma vida sexual normal, ele não teria problema. Mas hoje é sabido que a causa da infertilidade, que representa 20% da população de casais em todo o mundo, 40% da mulher, 40% do homem, 20% o problema seria de ambos. Em um artigo recente, mais argumentos polêmicos nas discussões da área da reprodução. Segundo o doutor, o aquecimento global pode estar influenciando a fertilidade humana. De repente, nós começamos a ver que outros fatores, tipo tóxicos, de poluição, etc., começam a aumentar as causas da infertilidade. E uma das principais situações é realmente essa alternância, essa situação que nós estamos começando a viver, de uma temperatura que muda, consequentemente, não só a temperatura, mas a condição de chuva, a condição de poeira dentro da nossa estrutura de terra, também está modificando. E a fertilidade passa a ter também a sua lesão. Ela é lesionada em função dessa alteração das condições de vida do ser humano, que estão, sem dúvida, tendo piora em função deste aquecimento global, que infelizmente nós começamos já a notar os primeiros sinais.